Informar a ETV, Morning Call, se liga só. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Morning Call. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. Vamos começar falando o panorama dos mercados internacionais, para ter uma noção do que vem pela semana, se preparar mesmo para o que vem por aí. Uma semana que começa um pouco mais cautelosa e já com o ritmo de mercado precificado, digamos assim. A grande novidade do final de semana foi a eleição na França, com a vitória do Macron, que acabou fazendo com que trouxesse ânimo, inclusive pelos mercados, até a última sexta-feira. E depois, hoje, o mercado já começa com alguma correção, mas nada muito preocupante, como disse, já estava muito precificado. Mas vamos lhe dar parte inicial, vamos falar aqui dos mercados pela Ásia e Oceania. Tóquio fechou em queda de 0,32%, Hong Kong em leve queda de 0,02% e o principal índice na China, o Xangai Composite, fechando em queda de 0,8% depois de sair dados de exportação, que veio abaixo do estimado, entretanto, ainda mostrando alguma resiliência. O minério de ferro, 62%, que ainda é uma preocupação em função da redução da demanda da China, ainda é uma preocupação com o excesso de oferta de metais que temos aí nos portos. Voltou a cair e caiu forte de novo, 2,56%, contado a 60,15 dólares na tonelada. As empresas mineradoras vão caindo mundo afora, BHP, Rio Tinto, Anglo América, todas elas trabalhando no terreno negativo nesse momento. O petróleo vive o mesmo humor e o que é interessante notar é que o petróleo, na noite de ontem, quando a gente estava fazendo o domingo com o Rafi, estava subindo quase 2%, depois que a Arábia Saudita declarou que vai manter o corte da produção de petróleo até 2018, mas isso não foi suficiente para manter o ânimo. O petróleo voltou para o terreno negativo e, nesse momento, opera em queda. O petróleo do tipo Brent opera em queda de 2,20... Perdão. O petróleo do tipo Brent vai operando em queda de 0,24%, contado a 48,49 dólares a tonelada, o barril. E o petróleo do tipo WTI vai operando em queda de 0,17, contado a 46,15 dólares o barril. O futuro do SP500, aquele que é 24 horas nesse momento, opera em queda de 0,17%, sinalizando aí uma abertura levemente em queda com o mini SP500 próximo da estabilidade, mostrando aí que, na ausência de alguma notícia boa, algo mais relevante no mercado, a bolsa acaba, os mercados acabam se preparando para abrir aí no movimento mais de queda. Pela Europa, já estiveram bem melhores os rendimentos das bolsas por lá. Nesse momento, trabalha em alta, mas com um pouco mais de cautela. O Londres, nesse momento, opera em alta de 0,23%. Paris em alta de 0,12% e Frankfurt, na Alemanha, operando em alta de 0,09%. E ontem mesmo, no domingo com o Rafi, eu mostrei para vocês que o papel que o mercado estava, de alguma maneira, já tinha, na verdade, precificado os dados da bolsa. A eleição do Macron já estava mais do que precificado pela bolsa, os mercados já vinham vivendo recorde histórico. Por falar em recorde histórico, o mini SP500 abriu no recorde histórico ontem também, pela madrugada. Ou seja, é um ponto de resistência ali muito forte, reserva uma boa memória, e que para ser ultrapassado, certamente, não vai ser tão fácil assim. Mas, de fato, essa reação positiva que aconteceu logo na sequência, quando teve a confirmação da eleição do Macron na França, é positivo. Macron é um cara centrista, eu comentei isso ontem, no domingo com o Rafi, é um centrista, é uma pessoa que é dedicada ao liberalismo econômico, e, sobretudo, a unificação da França. Muito para o mercado, o mercado tem simpatia com ele e vice-versa. Portanto, em termos de mercado financeiro, a vitória dele é positiva para a Europa, é positiva para a França, e, sobretudo, para toda a comunidade europeia, que ficou levemente fragilizada depois que aconteceu o Brexit, que é a saída do Reino Unido da comunidade europeia. Bom, em relação à agenda de hoje, eu não imagino que tenha muita coisa, pelo que eu tinha visto ontem. Deixa eu ver aqui. Nós tivemos os dados da pesquisa Focus, que voltou a botar a inflação para baixo e a projeção do PIB mais para cima no final desse ano. Mas a agenda hoje é vazia, é isso mesmo. É pesquisa Focus, em termos de Estados Unidos, não tem nada. É verdade, a agenda hoje é vazia. Mais um motivo, inclusive, para acreditar que o mercado está corrigindo e está fraco hoje. Por conta da agenda vazia no mercado internacional, não tem nada muito relevante. Eu sei que tem presidente do FED, St. Louis, o James Buller, que vai falar às 9h35 da manhã, e a Loreta Mestre, do FED, Cleverland, que vai falar às 15h para as 10h da manhã. Todos os dois a gente pode acompanhar em tempo real lá na minha sala de análise. À medida que eles forem falando algo mais relevante, a gente vai publicando para vocês e, quem sabe, tirar uma boleta. Mas não são votantes no FED, então não imagino que tenha tanta relevância assim. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum outro dado relevante. A princípio... Ah, tem muito dado político, né, gente? Político aí de... Saiu muita coisa política ao longo desse final de semana. Sobretudo com o Lava Jato, Sérgio Moro, Moro dizendo para não ir para Curitiba, com o Lula indo lá prestar o seu depoimento, fazer a sua defesa. Mais notícias sobre reforma da Previdência. Ou seja, o que não teve aí, o que não faltou foi assuntos políticos, mas me parece uma manhã mais calma, um pouco mais calma. O que para a gente, que precisa de renovar a máxima, e aí, esse é um ponto importante para ser colocado, a gente precisa romper a máxima da semana passada agora. E rapidamente. Pode ser que essa semana não consiga, também não perca a mínima da semana passada, e aí na próxima isso aconteça. Mas o quanto mais rápido isso acontecer, mais confiantes estaremos do preço em relação à tendência de alta do gráfico semanal. Até porque o gráfico diário se complicou demais depois do último movimento, né? Se complicou de uma maneira nada muito favorável, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Vamos ver o comportamento dele aqui, olha só. Se você olhar, peraí, deixa eu só fechar essa tela aqui. Se você olhar, ele está testando uma resistência forte aqui, ele testou semana passada, essa resistência aqui intermediária, mas conseguiu romper 65,800, conseguiu romper 66,500, uma longa barra de alta, né? E depois, na sequência, entregou. Essa recuperaçãozinha aqui, ela é bacana, mas aí ela ainda é insuficiente para determinar, deplagrar uma retomada. Para que isso aconteça, a gente precisa voltar a trabalhar acima de 66,720, 66,850 pontos, onde vai mirar esse último topo aqui. Do contrário, a perda aqui do 64,600, que isso pode acontecer, abre caminho de volta para essa região de suporte aqui, que é bastante relevante. Ontem, pessoal, eu comentei no domingo com o Rafi, uma série de papéis bacanas para retomar uma carteira. Aí eu retomei a carteira Rafi semanal, quero só lembrar vocês que a gente vai fazer uma troca da minha recomendação que eu fiz sexta-feira, a gente vai tirar a com gás que eu indiquei e vamos entrar com Springs, Springs é SGPS3, tá ok? SGPS3, é isso mesmo. Springs é um papel que ele fechou com uma configuração sexta-feira muito boa, inclusive com as bandas de Boring se abrindo, e eu fico bastante animado para recomendar esse papel para a semana na carteira. Além disso, tem outros papéis também interessantes. A carteira, essa carteira, eu não espero uma explosão, até porque não tem nenhuma blue chip com grande destaque. É uma carteira um pouco mais defensiva em função da maneira como a gente vem olhando o mercado aqui, dizendo, olha, voltou para dentro da consolidação, então que permaneça dentro da consolidação. Então foi essa a ideia, uma carteira para se defender um pouco mais do que propriamente atacar o mercado. Eu acho que se fosse para atacar o mercado, pelo menos teria que ter na carteira ou Petro, ou Vale, ou Itaú, justamente para a gente acompanhar o bom rendimento do papel para a semana, tá ok? No mais, tem que ver o comportamento do dólar, que está ali um pouquinho, voltou um pouco para dentro de uma consolidação que pode eventualmente fazer um topo duplo, nada muito relevante até agora, mas tem um 3,20, 3,21 ali que é o ponto importante para ser observado, e aí uma vez rompido, abre caminho aí para o 3,32, 3,33. Se voltar a cair perdendo 3,11, 3,10, a gente tem sinal de reversão, topo duplo no ar, e aí o mercado pode começar a abrir para uma queda um pouco mais forte. Portanto, para essa segunda-feira é um mercado um pouco mais cauteloso, é um mercado um pouco mais sem agenda, vazio, e provavelmente o volume de negociação hoje deve ser muito fraco em função do que a gente acompanhou dos últimos dias, mas é um mercado para a gente ficar super ligado, porque eventualmente pode sair alguma coisa, sobretudo pelo lado político que ainda é latente na tela dos investidores. É o começo de semana, está tudo ainda muito começando, e obviamente ao longo da semana a gente vai atualizando todo dia aqui no Monicol para vocês. Mais do que nunca, mais do que nunca, é importante vocês acessarem a sala de análise da Clia Corretora, sobretudo lá na minha sala, eu convido a você, tem carteira Rafi semanal, tem recomendação praticamente todos os dias de pregão para você comprar e vender papel, fazer um bom swing trade, performar melhor do que o índice Bovespa, e também eventualmente caindo no colo a gente pega os day trades de dólar e de índice também. Então, tem de tudo um pouco, mais do que nunca, vem para cá, abra sua conta, vem operar com a gente, vem se sentir parte desse mercado, como a gente se sente aqui todos os dias. No mais, quero desejar a vocês uma excelente semana, tudo de bom, bons negócios, volta amanhã a partir das 8h35 para mais um Monicol. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho